A entrada era aqui e o Jandira entrou pela saída. Furou a fila, né? Furei e ela me reclamou. 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 Eu reclamou. A Manny ainda está lá em Cork, né? Ela vai passar 5 semanas no Tal Tal. Já faz duas que ela está lá. A gente estava combinando dela vir para cá ou eu ir para lá. Mas os hostels estão todos lotados. Os B&B e hotéis são super caros. Então nós vamos... Não vamos, né? Nós não vamos se ver. Não sabia que existia bairros assim aqui. É tipo um condomíniozinho. E tem uma vista para o campo. Fica bem em cima, no alto do morro, assim, perto de casa. E está chovendo. Não estou achando não, cara. Que cor que é o prédio? Um prédio azul. Tá, então acho que esse pau estou vendo. Esse pau ficou todo lado aqui. Mas eu não estou vendo você. Ah, lá na PQP. E aí, garoto. Esse é o Thiago. E aí, pessoal? Beleza, bro? Beleza. Que lugar maneiro, cara. Posso conhecer a sua casa? Pode, claro. Será que o pessoal vai se importar? Não, não. Tem ninguém. Como é que é a chave? É no estilo card? Estilo card. Que legal, cara. O pessoal está na aula. Que maneiro. Aqui é o meu quarto. Não é para o bagunção. O pessoal está bebendo? Não, não. Tem nada. Não? O pessoal está na aula? Está. Estou na aula. Nossa, que salão, cara. Entra aí, entra aí. Tem vontade. Tem uma sala. Cara, que cozinha animal, velho. Olha que beleza. Você pode cozinhar aqui desse lado. Você pode usar aqui o balcão. Sem ninguém ficar te trombando ali. Tem uma geladeira. Legal, cara. Muito bem projetado. É muito pequena, né, cara? Geladeira dos sete anões. Branca de Neck. É de passo trem. Todo dia. Mas assim, é de vez em quando só. Deixa eu dar pra ver aqui. Acho que tinha um em uma hora aqui. Nossa, que visu. Seu quarto tem esse visu aqui? Todo dia eu posso passar na lista aqui. Que legal, cara. Nossa, maneiraço. Pô, que chato, cara. Você só escuta passarinho aqui, então? É, pô, tem que ver isso aqui de noite, cara. Esse cara é o Thiago Caldas. E aí, pessoal? E aí, fellas? O Thiago foi o nosso primeiro aluno. Você lembra quando que você pagou o seu curso, cara? Cara, eu acho que em março, abril de 2014, por aí. 2015. É, 2015. 2015. Estamos em fevereiro de 2016. Ele chegou faz o quê? Umas duas semanas? Três semanas. Três semanas. E aí, tá curtindo a cidade, cara? Pô, cara. Aqui é sensacional. A cidade é super limpa, super organizada. Tudo funciona. Tá, gente. Você já conheceu sua escola? Assim, já fui lá, já deu molhado. Não só não começou as aulas, né? Já não comecei as aulas. O Thiago é um caso diferente. Ele é europeu, então ele veio um pouco antes pra conhecer a cidade. E vai começar as aulas. Quando você começa as aulas? É, 29 de fevereiro. 29 de fevereiro, semana que vem. Isso. Legal. E, bom, só tem a agradecer, né? A gente não tinha nome, a gente não tinha nenhum aluno de referência, nada. Ele simplesmente foi lá, botou uma fé no projeto, pagou o curso dele, tá aqui hoje, já apresentei a cidade, já nos conhecemos antes, só que não tivemos ainda a oportunidade de gravar esse momento, que é muito especial pra gente, porque essa câmera tava arrumando. E, bom, velho, só tenho a agradecer. Valeu, cara. Vamos bater uma foto aí pra botar no estragão. Também agradeço a vocês aí, então. Pronto, grande Thiago. Tive que sair correndo porque eu já tô atrasado. Quase meia hora atrasado pra pegar o Jandir e a Stefania pra fazer o walking tour, pra variar na chuva. Mas que eu gostei desse lugar, eu gostei. E muito. Aqui. Aqui é esse aqui, cara. Ah. Claro, é do outro lado. Uma coisa que eu achei estranha dessa porta aqui, é que se o cara tiver uma mão só, ele não consegue sair, ele tem que apertar um botão com uma mão e abrir a porta com a outra ao mesmo tempo. Ou abrir a porta com a cabeça. Tô gravando com o celular agora rapidinho, só por causa da chuva, tá? Mas eu quero colocar o Thiago como um grande exemplo de uma pessoa super agilizada. O Thiago chegou e ele chegou faz três semanas e ele pagou o curso dele há um ano atrás. Não é por causa disso que ele é agilizado, não. O objetivo dele era aprender inglês e viajar a Europa e tal, poder renovar o curso, ficar um tempo a mais. E lá no Brasil, ele trabalhou de kit importer. Não porque ele precisava, por causa que ele não tinha condições financeiras, mas porque ele queria chegar aqui preparado. Ele trabalhou dois meses como kit importer num restaurante lá no Rio de Janeiro. E pra chegar aqui e não ficar marcando toca, entendeu? Quando alguém... Quando ele for fazer o teste, ele já tem pelo menos a experiência. E digo outra coisa, tá vendo esse apartamento que ele tá morando? Ele conseguiu esse apartamento antes de sair do Brasil. Mas assim, nesse caso ele teve muita sorte, porque ele foi pesquisando, ele teve muito tempo pra fazer isso. E aí coincidiu uma pessoa sair da vaga do quarto dele bem na época que ele tava chegando. Então ele fez uma entrevista via Skype, o pessoal gostou dele, ele gostou do pessoal. E tá aí. Paga super baratinho. Mora num condomínio privilegiado. Não é tão centralizado, mas pra quem gosta de pedalar ou não se importa de pegar um ônibus, é mais ou menos uns 15 minutos de bike ou 5 minutos de ônibus. Esse é o Jandir. Essa é a Stefania. Estamos indo, adivinha onde? Pênis. Não é esse que vocês estão pensando. Agora eles estão precisando urgentemente de capa de chuva e pelo menos um... É, um moletom. Luva. Luva. Tem que sempre usar uma quente por baixo. Eu vou te mostrar quais são as mais quentes. Estamos em pleno 10 graus, ontem tava 5 graus e não tem mais roupa de frio pra... Se você pedir chip, eles vão vir com uma ovelha. Chip é ovelha? Chip é ovelha. Ou navio. Sim card. Sim card. Aí o plano é esse, né? Isso. Isso é pra você. Isso é pra você. Obrigado. Então esses vão estar ativos em 30 minutos. Então... Esse é o seu? Então esse é pra você? Ok. E esse é pra você. Então eu tenho... E o número está na frente. Ok. Então em 30 minutos isso vai estar funcionando. Ok. Muito obrigado. Você entendeu? Daqui meia hora se libera. Daqui meia hora se já vai funcionar. Não teve jeito. Tô indo pra Cork. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2016. Então é um ano que nós estamos... Hoje é data de aniversário de casamento. Tem mais o que comemorar, né? Já são... Sei lá, quase 6 da tarde. Tem várias coisas pra fazer. Mas vou fazer no ônibus. Ou no trem. Pelo menos a gente ficar junto. Poxa, não tem mais... Trem pra Cork. Fico de ônibus. Pior que são 6 horas. Só sai as... 7 e meia. 2 horas e 50. De Cork. Até... De Gal e até Cork. Vai ter que ser, né? Chegar lá super tarde. É... O jeito vai ter que ser. Ir trabalhando enquanto isso, né? Tudo bem. Cheers. Ok. Estamos em Cork. 2 horas e 50 de viagem. Até que não demorou muito. E... Vou caminhando pro hotel, né? Vou gastar com táxi não. São só 2 quilômetros. Vai rapidinho. Saudade aguenta. E eu andando, andando. Andei uns 300 metros já e tava ao contrário. Estou bem... Tão de arranque. Estou bem... Estou bem... Estou bem... 25,228... Horses... 1,354... Cato... 9,819... Ajeição... ...e... Estou bem... ... ...